A cerca de 300 quilômetros da cidade de Limana, bem ao lado do segundo ponto mais alto do Moçambique, está a bela cidade de Gurue. Sede de um distrito com grande potencial agrícola e turístico, a cidade de Gurue deixa saudades a quem a visita. Gurue é um verdadeiro paraíso. O imponente Monte Namuli empresta a Gurue uma imagem sem igual. Campos verdejantes e clima agradável. Gurue, onde nas lindas lagoas pode-se relaxar para depois apreciar a beleza das cascatas de Likungo. Com as águas cristalinas, deslizando pelas pedras milinares. Gurue, onde está o famoso santuário, a santinha e a casa dos noivos, onde o povo é acolhedor. Gurue, um dos melhores locais para fazer turismo. Com o seu clima apável e suas paisagens, dá para um turismo nacional e internacional. Vale a pena apostar no turismo neste local, nesta cidade de Gurue. 21 a 27 de setembro de 2020, semana do Dia Mundial do Turismo, que terá o lema Turismo e Desenvolvimento Rural. Você está convidado para passar um dia em Gurue e desfrutar da beleza e dos sabores deste local paradisíaco. Gurue, um local turístico por excelência. E a Jane Silva. E aí E aí E aí